Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de bruxo dos inscritos galera E é isso galera, eu pedi a ideia de deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo galera E sim galera, também se inscreve no canal dos parceiros que estão aí na descrição Galera, no último vídeo eu perguntei a vocês aí quem queria ser emprestado Mas eu não vou fazer nesse vídeo galera, porque eu estou gravando aqui esse vídeo antes de postar o que eu gravei aí Que saiu aí para vocês que foi ontem, mas é Então eu gravei antes porque senão não ia dar para eu postar esse vídeo aqui Ia ficar sem vídeo hoje galera, então eu gravei antes mesmo aí e já antecibei o vídeo Então vamos aqui pelo campeonato permucano aí, vamos pegar aqui a equipe do América Mineiro Vai ser um jogo totalmente difícil, nossa está bugado hoje aqui o jogo Está muito bugado aqui, mas bora ver aqui os jogos aqui que a gente vai fazer Bora ver aqui, vamos pegar aqui a equipe aqui do América Pernambuco Vamos pegar aqui a equipe do Petrolina Vamos pegar aqui a equipe do Sport E por último aqui a equipe do Santa galera Só jogo difícil aí E tomara que não fique bugado assim como é que está aqui agora Deixa eu tentar resolver isso aqui Esse aí problema aí resolvido Vamos que vamos aí para o jogo contra a equipe do América galera Primeiro jogo aí pelo campeonato permucano, esse vai ser o time aí Não vamos dar ninguém esse 4-4-2, a gente jogou bem aí Não foi muito bem, mas a gente conseguiu não cair para a Série C galera Então vamos que vamos aí contra a equipe do América Mineiro América Mineiro né galera, América de Pernambuco ali 0 a 0 aqui por enquanto, já tem amarelado aqui Nosso volante aqui a Bull 0 a 0 por enquanto, o Sport ali ganhou de 2 a 0 ali para a equipe do Serra ali Deixa eu ver aqui, a gente está indo mal no jogo não A gente está indo bem aqui ó 56% de pós-bola, 8 chutes contra 4 Choveu, bora botar aqui na lateral e botar aqui esse Marco Antônio E é só essa mudança aí por enquanto Vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do América Mineiro Pernambuco Bora fazer uma mudança aqui no meu campo Bota aqui esse Cauê E no ataque não É só essa mudança ali mesmo ali No meu campo 0 a 0 vai acabar o jogo É, ficamos no 0 a 0 aí Contra a equipe aí do América Bora pegar agora a equipe do Petrolina aí Ele é o oitavo colocado ali Mas também começou agora a primeira rodada Vai ser fora de casa Eu vou jogar no 4-4-2 também ainda aí Então esse aí só não vou mandar ninguém Por enquanto eu vou, cara Vou mandar aqui Vou botar aqui esse Junior aqui Que jogou um multi aí no último jogo E vou deixar esse Nathanzinho aqui no banco Vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí Contra a equipe do Petrolina E isso galera, rola a bola ali Começa o primeiro tempo Nossa, a gente começou mal hein Levando um gol ali para o Petrolina Nossa, 2 a 0 para o Petrolina Que que foi isso aí galera A gente começou mal o jogo aí Bora deixar aqui pelo meio Bora ver se dá em alguma coisa ali É, tem uma melhorazinha ali Eu não vou mandar ninguém por enquanto Eu acho Eu vou deixar assim Aliás, vou botar aqui então Esse Marco Antônio aqui É só essa mudança ali 2 a 0 ali para a equipe do Petrolina A gente fala Inclusive o Fernando de la Série Bora empatar Bom, a gente conseguiu um empate ali com o Lushow Bora botar aqui esse Nathanzinho Deixa eu ver mais aqui Botar aqui esse Cauê Deixa eu ver Vou deixar como capitão aqui É, só essa mudança ali Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo 2 a 2 Nossa, a gente empatar Em dois jogos aí Agora contra a equipe do Petrolina Que é um time que vem aí Da segunda divisão aqui do Pernambucano Para ver agora a equipe do Sport Vai ser jogo difícil contra o Sport Então eu acho que vou jogar assim Na defensiva aqui contra o Sport Mas vai ser nessa formação aqui É, vamos jogar assim contra o Sport Vamos que vamos encontrar eles A gente não jogou bem no 4-4-2 Então bora testar isso aí Isso galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Sport 0 a 0 Não, 1 a 0 ali para eles Mansu de falta 1 a 0 ali por enquanto Passear Deixa eu ver Bora mudar alguém Não, né Mas está indo bem Estamos indo embora Não posso ir embora Estamos chitando mais a gols Mas não estamos conseguindo a vitória Galera 1 a 0 ali para o Sport E a 2 a 0 ali Dico Souza Bora mudar aqui Bora mudar Bora botar aqui Cadê Botar esse Breno Selin E bora botar aqui Deixa eu ver mais quem Já Natanzinho Vamos botar aqui no meu campo Esse Cauê E botar aqui na lateral Esse Marco Antônio É Não tem mais o que fazer A gente faz um golzinho ali com o Lillian A gente empatou ali com o Lillian Barros E vai acabar o jogo Nossa A gente consegue um empate aí Não apagar das luzes aí do estádio aí Aí ele empata ali com o Lillian Barros Jogou bem Eu acho que foi o melhor jogo dele aí No nosso time Bora renovar aqui o contrato aqui Não é bom Não é do nosso time não Esse aqui é do nosso time Agora bora para ir com a equipe do Santa É Vamos que vamos contra o Santa aí E a gente jogou bem com o Lillian Barros E a gente jogou bem com o Lillian Barros No segundo tempo Então vou deixar assim Vamos que vamos aí contra o Santa Isso galera Rola a bola ali Começa Primeiro tempo Nossa Gol Lillian Barros Nossa 2 a 0 ali Nossa 3 a 0 Gol E a do acho que o Santa Está se vingando A vingança aí do Santa Porque a gente goleou eles lá Pela série B Deixa eu ver A gente não está indo bem Se a gente bota pelas laterais Está bem Porque pelo meu campo Essa forma é muito chata 0 a 0 ali Não 3 a 0 A gente faz um golzinho Show Aí pelo menos diminui aí Deixa eu ver Vou deixar assim por enquanto ainda Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo 3 a 1 ali Para a equipe do Santa Bora 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 botar aqui Cauê Bora botar aqui também Aqui na laterais Marco Antônio E no ataque Não No meu campo Não Não tem mais Onde para fazer Vou deixar assim Vamos que vamos aí Para esse restante do jogo Acho que é mais um gol Com o Lillian Bora 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 empatar o jogo É Nossa Quase que não consegue empatar E agora Quando o Santa 3 a 2 Jogão aí Contra o Santa Bora pegar agora O Serrano Será que dá tempo? É Dá tempo De voo aqui o jogo Então bora Vamos que vamos aí Contra o Serrano A gente fazer Não sei quantos jogos Você faz Cinco 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 jogos Cinco jogos Deixa eu dar uma olhadinha aqui Porque não dá para ficar contando É Cinco jogos Agora aqui Contra o Contra o Serrano Então bom Que vamos aí Contra o Serrano Pelo Pernambucano Vou deixar o time assim Mas vou fazer só uma mudança Vou botar aqui Esse Esse João Pedro aqui E é E bora botar aqui também Na saca Botar-se Felipe Santos Aqui no lugar Desse Bruno B É Só essa mudança aí Vamos que vamos aí Para esse primeiro tempo Contra a equipe do Serrano Isso galera Rola Bola ali Começa Primeiro tempo ali Contra a equipe do Serrano 1x0 ali Erison Nosso lateral 2x0 ali Natanzinho E é 3x0 ali Bruno Rafael Nosso zagueirão Foi expulso ali Robinho dele Deixa eu ver Bora mudar aqui Não Não vou mudar ninguém Não por enquanto A gente treina bem Então vamos que vamos Para esse segundo tempo 3x1 Faz o golzinho ali Bora mudar Bora botar aqui No meu campo Aqui sem esse Cauê E deixa eu ver Mais aqui Bora botar aqui Marco Antônio E no meu campo No meu jogo Matheus Fernando Delazeiro Botar esse Breno Selen Aqui Vamos que vamos Para essa reta final Ali 3x1 Vai acabar o jogo É assim Conseguimos aí Uma boa vitória Contra a equipe deles Mas também Se a gente não conseguisse Ali ia ser um Mique Estamos aqui Nossa Fora aqui do G4 Bora em busca Desses G4 Só com 6.1 Ali 3 empates Uma vitória No campeonato Não perdemos ainda Bora tentar ganhar O próximo jogo Vai ser contra o Nautica Vai ser muito mais difícil Mas vai ser no próximo vídeo Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Vocês se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem Nas redes sociais Galera Sejam os seus amigos E até o próximo vídeo Fui